Primeiro-Ministro Kambosa Hun Sen convide o líder nacional Kairala Sanan Guzmão que assiste direita à Ceremonia Abertura e Games, mas Kambosa sai o Manain. Há foi entofado em Ceremonia Estadio Nacional Morodok Techo, que a Kairala Sanan Guzmão se tornou a fazer VIP no primeiro-ministro Kambosa Hun Sen. A Kairala Sanan Guzmão se tornou a parabéns para Hun Sen em relação aos eventos e games. Além de que a Kairala Sanan Guzmão apreciou a liderança Hun Sen no primeiro-ministro Kambosa e a mudança significante e a área de infraestrutura na economia, não é coelhamos quando a relação entre a nação grua lhe olhamos quando a timor-leste é a posição do seu membro ASEAN. Seguimos que a Kairala Sanan Guzmão se tornou a fazer VIP no Timor-Leste só a parte e a evento internacional. Jimmy Fernandes, Tiamen. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.